Shalom! Seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim! Estaremos aqui tratando, num ciclo de conversas, sobre a ética e bons costumes judaicos. Está aqui o meu lado, Malahai, e hoje nós estaremos falando sobre a hospitalidade. Shalom, Joel! Shalom, internauta! Esse assunto é muito importante para nós e para todo o povo judeu, sobre a hospitalidade. O que é uma hospitalidade? Qual é a finalidade da hospitalidade? Então diz Shammai, né? Shammai sempre dizia, em suma, a teoria não é tão importante quanto a prática. Nos dias atuais, Malahai, hoje nós sabemos o que temos que fazer e muitas vezes nós não fazemos. Temos um conhecimento, nós temos um conhecimento, mas não conseguimos colocar em prática. Quantas vezes nós temos a oportunidade de ser hospitareiros, receber alguém, fazer o bem a alguém e nós não fazemos essa ação. Uma coisa importante, Shammai também dizia, fala pouco e faz muito. Fala pouco e faz muito, significa que nós devemos dobrar a nossa capacidade sobre a questão da hospitalidade. Isso dá exemplo do quê? Se aparece um visitante em minha casa, eu sempre vou tratar ele da melhor forma. O que eu tiver de melhor, eu vou passar para ele, porque eu tenho uma satisfação de recebê-lo. Então, isso é uma hospitalidade, eu e eu. Nós, nossos amigos internautas, nós devemos ser esse tipo de pessoa, hospitaleiros. Mostrar, vamos dizer, nossa dedicação, nosso amor, nossa boa conduta a pessoas que se achegam a nós. Que nos procuram, que nos pegam como referência para pedir um conselho, pedir uma ajuda, pedir para que nós venhamos estender as mãos a ela. Nós temos o caso de Abraão. Ele recebeu três homens na casa dele. Três seres angelicais. Não era um momento propício para receber uma visita. Abraão estava, vamos dizer, acamado. Tinha seus afazenhos do dia a dia, a correria do dia a dia. Tinha o seu trabalho. Tudo aquilo que ele cuidava, né? Usar aqui a palavra funcionários. Ele tinha gabo, tinha muitos homens a seu serviço e estava enfermo. Não era um momento propício para mostrar hospitalidade. Mas ali, o senso dele de hospitalidade falou mais alto. Ele recebeu esses três homens na casa dele e demonstrou essa qualidade. Dentro da sociedade, existem várias camadas de pessoas que precisam dessa nossa hospitalidade. Isso de várias maneiras. Seria, vamos dizer assim, um prato de comida. Outra pessoa necessita da nossa hospitalidade. Uma conversa. Uma mão, uma amiga estendida, um conselho. Isso entra, de uma maneira geral, na hospitalidade. Isso é um dever nosso, de todo judeu, de toda a sociedade. Ter essa boa prática. Estender a mão. Ser hospitaleiro. Ser atencioso com aquela pessoa que nos procura. Quantas vezes alguém nos procura e nós fechamos a porta para essa pessoa. Nós fechamos, vamos dizer, a porta do nosso coração para essa pessoa. Nós, hoje, muitas pessoas chegam para qualquer um de nós. Elas chegam a pedir uma ajuda. O que nós fazemos? Fechamos nosso coração para aquela pessoa. A palavra que as pessoas ouvem mais aí fora, quando elas chegam até nós, não posso agora, não tenho tempo, outro dia, quem sabe outra hora. Abraão, quando recebeu os três homens, ele não deu as desculpas. Na mesma hora, ele abriu a porta e recebeu aqueles homens na casa dele. Ele não disse, passa aqui outro dia. Passa aqui semana que vem. Uma coisa importante, é o que eu fico analisando. Muitas vezes, você relatou aí as pessoas que muitas vezes não têm o tempo para receber uma pessoa em sua casa. Existem várias questões. Falta do temperamento humilde, muitas vezes. Um espírito submisso, que atrapalha muito. E quando nós dizemos que somos filhos de Abraão, nós esquecemos que Abraão recebeu aqueles três homens ali. Então, ainda na sua enfermidade, ele recebeu. Então, isso demonstra que em todos os momentos de nossas vidas, nós temos que estar com as portas abertas para receber e ter essa grandeza de unirmos a nossa comunhão um para com os outros. Então, a hospitalidade, eu analiso por esse lado. Nós precisamos ter essa convicção de que o ser humano necessita um do outro. Você usou o termo humilde. A hospitalidade de Abraão estava ligada à humildade dele, de receber essas pessoas na casa dele. Esse nosso comportamento, pautado na Torá, nos ensinos dos nossos sábios, ele pode melhorar. Nós temos que ser essa pessoa humilde e hospitaleira. E quando o Criador fez o mundo, a terra e todos os animais e tudo mais, ele deu a nós essa casa, que é a terra. E mandou o homem, olha, você vai ali, cultiva essa terra, guarda essa terra. Então, o nosso dever hoje é de cultivar, de guardar e manifestar a nossa hospitalidade. Manifestar de que jeito? Como eu disse no início, não só falando, mas com ações, fazendo e acontecendo para que outras pessoas possam receber essa forma de carinho. E a hospitalidade, porque quando você recebe uma pessoa na sua casa, você tem a satisfação de receber com carinho, com amor, com ternura, para que essa fase possa ser agregada em nosso ser, agregada um ao outro. Então, a hospitalidade está vinculada às nossas vidas. Então, você e eu, nós devemos analisar bem como devemos tratar o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso companheiro, até mesmo a nossa companheira do dia a dia, para que possamos ter a análise de um bom comportamento diante do Criador. Malarraio, você comentava sobre hospitalidade. Dentro da comunidade judaica, nós podemos promover essa hospitalidade, uma questão dos enlutados, prestando assistência a esta família, prestando auxílio a esta família. Dentro da comunidade judaica, nós temos setores que cuidam dessa questão dos enlutados, questão de finanças, questão de visitantes. Uma coisa importante, nós temos a mão amiga. Mão amiga é um braço, você não agora canuncia em Brasil, ao qual ela trata de um trabalho social em relação aos moradores de rua, menos favorecidos, levando a eles alimento, roupa, higiene, para um bem-estar dessas pessoas. Isso denota uma hospitalidade às pessoas, carente. Então, esse é o nosso objetivo. Ética judaica, ter os bons costumes, é o dever de todo judeu. E a pergunta é, para nós, como podemos ser mais hospitaleiros? Nós temos que nos basear na Torá, nos ensinos dos nossos sábios, e pegar uma referência, como nós pegamos hoje, da vida de Abraão. Essa é uma maneira de nós nos tornarmos mais hospitaleiros. E numa próxima edição, num próximo programa, nós estaremos aqui tratando de mais assuntos com você, para o seu crescimento espiritual. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações e seja um mantenedor da Casa dos Bneiros do Senhor. Shalom! Inscreva-se no canal, ative as notificações. E aí Música Música A CIDADE NO BRASIL